Fala galera, sou o Lebelto Alves na área, beleza com vocês? Fazendo um vídeo diferente hoje, meu irmão está presente aqui também, fazendo um rolezinho aqui do Golzinho Quadrado, mas a gente vai fazer o esquema, que ele alugou um carro ali da Renault, vai ter lá na Renault aqui agora, na Renault no Brasil. Está até aqui na Pinto de José, Renault no Brasil, nela? Tem aqui só, essa é a única fábrica aqui dentro, então, você está indo lá agora, aqui na Pinto de José, na cidade a gente mora mesmo, ele alugou, foi uma Captur, né? Que ano que você pegou? Acho que é 2018-19, 2018-19, tensão a carrinho, você está indo lá agora, para ir pegar o carro, entendeu? Só erguei o vidro aqui para não ficar muito barulho também da BR, mas está indo lá agora, está indo de Goletinha e pá, não sei se você me acompanha nos vídeos, está ligado? Esse caminho que eu sempre passo, na verdade, também para trabalhar, né? Mas está indo lá, porque é o caminho mesmo, na BR-277. Vou ver se consigo mostrar para vocês por fora, pelo menos, a Renault, né? Porque lá para dentro, acho que não sei se eu vou poder entrar também, mas lá eu sei que não pode filmar, né? Então, vamos ver se eu consigo mostrar pelo menos por fora, para vocês verem como que é gigante a fábrica, cara. É como se fosse, nós falamos como se fosse uma cidade mesmo ali dentro. É, uma cidade. Uma cidade, cara. Eu acho que, como eu não conheço, eu não conheço, se eu entrar lá sozinho, sem ninguém... Se perde, sem ninguém me... Um guia, né, para me orientar lá, que eu acho que acabou me perdendo mesmo. É gigante. E é bem massa aqui em São José, né? Aqui por causa das BRs e tal, né? Também perto da capital. Nós temos aqui a Renault, aqui, né? E lá na 376, nós temos a... Na 376, nós temos a Volkswagen, a Audi, né? Volkswagen e a Audi aqui do Brasil também. Também outro mundo, cara. Ah, não parei aqui, Fernando. Mais para frente, eu vou ver se eu faço um vídeo para mostrar para vocês. Só passar na frente, só para vocês verem como que é gigante, cara. Esse bagulho é louco mesmo. Mas vai lá agora pegar esse carro. Se der boa, eu vou ver se eu faço um vídeo para mostrar para vocês a Capture também, né? Não sei se é Capture, Capture. Ah, vocês entenderam o que eu quis falar, né? É, é. Qual que é o certo, você que trabalha? É o filme de Capture. Ah, então, é a Capture, então. Já vai de Capture aqui. Se eu tiver errado, galera, comenta aí, já fala aí. Não, tá errado. Capture é da Europa lá, Capture. O que eu falo português mesmo, para mim é Capture, vai ser Capture mesmo. Ela pega aqui o contorno, né? E já sai lá na... A 277. Para pegar... Para ir para a fábrica da Renault. Eu gosto desse barulho do golzinho, vocês estão escutando bem no escapamento, cara, ó. Eu gosto assim, ó, você está acelerando. Só se liga no barulho, ó. Ó a retomada. Na hora que você reduz, você retoma ele, é muito gostoso esse barulho. Mas tem fim que eu não pego o golzinho aqui na BR, né? Provavelmente eu não sei na cidade. Eu quero ver se eu faço para vocês também um vídeo. Acelerando o gol, depois fiz a reforma do... A revisão do carburador, né? Não tem esse vídeo aí, né? Passar só esse cara aqui da carreta, mano. Se não, eu ia ficar muito para trás aqui. E daí... Olha, olha a Volvo ali também tem, ó. Os voltatores, né? Eu vou falar direito para o cara da moto passar. O cara está longe, mas é melhor gastar. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Já na entrada, galera. Chegando aqui. Já estamos na entrada aqui da... 277, né? Saída do contorno aqui. Vamos entrar na 277 para pegar na Renault. Só ir reto, né? Só ir reto e já dou pela... Você nem sair na... Na montada próxima, né? Você nem sair pela... Nenhuma coisa, né? Não. Só vamos pelo acostamento já aqui do assinal. Só que eu vou entrar para o cara se ligar lá atrás, galera. Para ele não me acompanhar. Senão o cara acha que eu estou mais para frente para o cara da rede para entrar. E o cara vem vindo comigo, né? Então eu já dou o sinal para o cara que eu vou entrar aqui, ó. Já deixo consciente e já era, mano. Ó, a Renault do Brasil, ó. Olha a plaquinha gigante. E é massa. Vocês vão ver que a hora que eu passar aqui agora, que eu consegui... Você vai conseguir pegar certinho, cara. É gigante, né? De grande. Aqui você já começa meio que ver que é tudo preparado já aqui as... As vias aqui tudo para a Renault, né? Já pega aqui já à direita? Pode ir reto. Pode ir reto? Ó, você fala que é para entrar. Não, vem aqui, ó. Pento. Pode ir retão. Pento. Ó. Se liga, galera. Complexo Ayrton Senna. Ó o tamanho do bicho. Tudo isso aqui é um pátio da Renault, cara. Galera. Tudo isso aí é pátio da Renault. Detalhe. Isso aqui é só para guardar os carros. São fabricados. Olha lá, vocês estão conseguindo ver os carros lá, ó. Vamos pegar. É só cá um estoque. Estou. Ó. Faz um portão aqui para entrar, mas é só... Tudo isso aqui, galera. Olha o tamanho. Isso aqui só na entrada da BR. Imagina lá para trás. Entra aqui? Isso. Vamos vendo aqui agora, ó. Tudo isso aí. Tudo terreno da Renault, mano. Você acha que é pátio ou não? Você acha que é grande ou não? Porra, acredito eu que as outras montadoras também devem ser gigantes assim, né, cara? Mas aqui na região temos aqui a Renault. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, tem a Audi Volkswagen também. Mas olha o tamanho, cara. Escondendo lá atrás. Tudo de material, peças, sei lá o que que é. Tem uma penca de portão para entrar daqui. Não sei também. Dá um bozinho parado. Eu tô perdido ali. Olha aí, ó. Tudo isso aqui é Renault. Tudo é da empresa, galera. Tudo aqui, ó. É feito para ela, tá ligado? Não sei se vocês conseguem perceber. Tudo aqui o trânsito, tudo aqui é feito, ó. Caminho para a Renault também. Olha a plaquinha aqui, ó. O complexo aí com cena. Acho que para lá também tem coisa da Renault, né? Para lá tem o... É bem que fala, a transportadora, né? Que faz... Acho que é a cargo lift, né? A cargo lift, a transporte. Isso. Tudo trabalha dentro da Renault, galera. Imagina. Tem uma transportadora dentro da Renault, praticamente, só para transportar as peças, trazer das fábricas, que faz as peças para trazer para a Renault. Entendeu? Aqui também é da Renault, né? Aqui também. O da Renault, cara. O da Renault, cara. O que está passando aqui é Renault, galera. Imagina o tamanho. Pátio, pátio aqui também, do lado. É pátio. Aqui para lá também. Aqui é pátio também. É pátio para o carro, né? Para parar o carro. Ó, também. Para parar o carro. Para parar os carros fabricados. Acho que é o portão principal, né? Acho que é o portão principal, né? Aqui é o instalamento dos colaboradores. Pode ter. Pode reto. Nossa senhora mãe. A gente é trabalhador, né? Olha que tamanho. Olha que da hora, galera. E a vontade era poder um dia entrar, cara. Não sei se tem como fazer, entrar dentro da fábrica, poder gravar pelo menos, né? Dentro da fábrica mais ou menos. Onde que eu vou agora? Pode parar por aí, né? Hã? Pode parar por aqui. Parar por aqui? Fazer a volta, então. Do lado passa... Tem aqui perna. Tô perto do portão. Aí. Passar a volta. Não, pode parar aí, ó. Do lado aqui, ó. Vamos ver se o cara deixa você entrar aqui, ó. Vamos ver se o cara... Se o cara deixa você entrar aqui, ó. Pode parar aqui, qualquer lugar aqui, ó. Ah, então. Isso que eu falei. Vou fazer a volta ali. Se o cara deixa você entrar lá comigo, eu não sei se você pode. Eu sou funcionário, mas... Pode parar no canto aqui, ó. Deixa aqui mesmo, ó. O cara este de carro aqui. Olha aí. De frente mesmo. Aí. Deixa aí. Vamos lá. Se deixar você entrar, ela deixou. Se não, ficou bom. Então, galera. Já pegamos aqui a Captur, certo? Estamos indo embora aqui agora da Renault, né? Como é gigante, olha aqui, ó. Ela estava estacionada ali naquele estacionamento ali. A gente já pegou ela. Agora estamos indo embora. Que da hora. Vê se eu faço um vídeo pra vocês depois mostrando ela certinho, né? Por dentro dela. Tudo certinho. Como que funciona. Todas as questões que ela tem. É muito da hora o carro. Estava dando uma olhada ali, galera. Fiquei de caro. Muito... Eu não sei que ano que ela é certinho. Eu tenho que ver. Mas a tecnologia dela ali é bem massa, cara. É... Às vezes você está procurando um carro aí. Tem condições de comprar. Se eu tivesse condições, cara. Eu compraria, né? Só ver se está gravando aqui. Está gravando. Que é um carro muito massa, cara. Achei bonito pra caramba. Chegar mais pertinho dela. Vê se conseguiu chegar ali. Olha que da hora. E ela é bem espaçosa, cara. Por dentro. Esse carro eu acho que é... É... Bem família mesmo, né, cara? O cara que tem uma família grande. Gosta de... De viajar. É esse carro aqui, cara. Que é muito espaçoso por dentro, cara. Se você ver. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se é tudo certo. É muito espaçoso, cara. Muito da hora, velho. A suspensão dela. E passa. É muito da hora. Muito gostoso mesmo. Eu gravava dando um rolezinho também, né? Pra mostrar pra vocês. Beleza? Então, galera. Vamos finalizando o vídeo aqui. Por aqui, né? Até o próximo. Senão vai ficar muito longo, né? Agora eu vou pegar a BR também. Fazer o mesmo caminho que eu vim, né? Só que eu vou fazer o caminho de volta agora pra casa. Beleza? Obrigado por vocês estarem acompanhados comigo. Deixa o seu like. Comenta aí o que você achou do vídeo. Se está gostando do canal. Se está curtindo ou não. O que você acha dos nossos vídeos. Beleza, galera? E vamos até o próximo. Valeu. Obrigado. Falou. Tchau, tchau.